Várias dezenas de trabalhadores das lojas e call centers da EDP concentraram-se junto à sede da empresa para exigir o fim da precariedade e melhores condições laborais. Viemos exigir e viemos solicitar que tenhamos as mesmas condições que um simples colaborador da EDP tem sentado numa secretária. Nós damos a cara pela empresa, nós fazemos todo o trabalho da EDP, reclamações, atender o cliente, vender tudo aquilo que eles nos pedem, objetivos altos e não temos ordenados que eles recebem. Portanto, existe precariedade nas lojas da EDP e estamos a invocar igualdade para todos nós, porque somos a cara da EDP. A ação de protesta aconteceu na Semana da Igualdade, promovida pela CGTP, que salienta que os trabalhadores só exigem os mesmos direitos dos quadros da EDP. O que eles exigem é tão simples como terem os mesmos direitos que os trabalhadores da EDP, que são trabalhadores dos quadros da EDP, têm. Ora, a empresa, o grupo EDP, o que faz é, tem mais de mil milhões de euros de lucros e mantém um número elevadíssimo de trabalhadores, milhares de trabalhadores, contratados a empresas de trabalho temporário, contratados externalizando serviços, quando estes trabalhadores têm impostos de trabalho que são permanentes na empresa. Na prática, são trabalhadores da EDP há muitos, muitos anos, alguns há 10 mil de anos. Os trabalhadores lamentam ainda que os lucros de 679 milhões de euros reportados pela EDP no ano passado não se reflitam nos salários e segurança laboral. A gente não vê esses lucros, porque esses lucros não são divididos com as lojas que decorrem de norte a sul do país e os contact centers que estão a trabalhar todos os dias para a EDP, somos nós que estamos a dar lucro à EDP e não vemos nenhum desses lucros dentro dos nossos salários. Esta é a segunda greve que os trabalhadores realizam este ano, depois de a 9 de fevereiro terem encerrado lojas e call centers da EDP um pouco por todo o país, numa greve que, segundo responsáveis sindicais, superou os 80% de adesão. com Deus, com Deus, com Deus. Tchau, tchau.